Dica para você que quer dar um toque especial na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Segunda edição da Feira de Holambra. O evento ocorre das nove da manhã às oito da noite aqui na Praça da Revolução. São mais de 400 espécies de plantas. Vale a pena conferir.